Música 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 E ai pessoal, aqui é o Shin Aqui é o Shin Este é o canal Vivo Japão E hoje a gente está Ibuquiyama 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 é uma montanha que fica Em Guifo, e a gente sobe Aqui até esse lugar Mó vista, lado alto Agora a gente está no outono A gente sobe até aqui De carro e a gente ainda Pode subir até o topo da montanha Seguindo uma trilha Uma rota Então a gente vai fazer essa aventura Hoje É, vamos lá ver pessoal Com a gente Vamos subir a montanha Que tem um ponto mais alto ainda ali Depois daqui Ainda sobe mais um pouquinho andando Vamos lá produção Vamos dar um take na vista Aqui ó Olha como é aqui pessoal Aqui de cima Dá pra ver tudo As montanhas de Ilumidia Tá tudo perfeito Tá chegando Ó a motoca chegando Olha lá produção Gente, ó a motoca A metade dele E aí E aí E aí O que é a altura que a gente está? Está bem alto. Parece que o tempo está limpando. Andando nas nuvens, flutuando as nuvens. Flutuando, flutuando, pulando. Gente, aquele é o maior lago do Japão. Veja, veja. O vento está fazendo a transmissão. Vamos lá. 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 E aí Obrigado Irmãos Ó E aí Ó as nuvens o que você está comendo? o neboche o azedinho bom 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 aqui é o ponto mais alto da montanha então são 1.377 de altura o ponto mais alto dessa montanha o 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 se você gostou desse vídeo se inscreva no canal até mais tchau 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 o